Calma é que eu to me recuperando aqui Calma é que eu não to dentro do jogo ainda Aqui ó Menos um né, tinha que matar né 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida Até aí? É então Estão usando coisa lá de atadura Tô vendo lá eles pulando lá, ó o tiro Ó Ah matei, matei, matei no barco, matei no barco Nossa, no barco ali ta um tiro A branca, a branca Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei a outra também Só ta um Tô atirando 24 no shield 24 no shield E saiu Mano, não tenho nada Não tenho material Tô com 500 de meta só Quebrei, quebrei Vocês são só... Morto, morto, morto demais diada Morto demais, ele ta muito morto Ele ta muito morto Ok Mano, sentando... Não tem nada Onde ele me manda? Nesse jeito Ai que sabe o que que disse... Tem 4 bot de agora Vai ter mais um lá atrás, ó. Ah, tô com a merda de um AR, pô. De um SMG, pô. Oi, G. Deixa eu ver. Foda aqui nas primeiras partidas, mas... Mano, acho que é bot que eu matei aqui. Que um susto, velho. É bot. Vocês não trazem tudão, não, né? Tem que bater? Tem. Tem que bater. Ah, o susto não tá ali, hein? Vai sair, velho. Mais um, acho. Vai lá embaixo. É. Pega, pega, pega. Pega, pega. Vai, mano. Esses bichos, velho. É, é play, é play. É play, é play, é play. Que que é isso, mano? O cara tá drogando. O cara tá drogando. O cara tá? Ah. Mano, eu errei um tiro de sniper em cima da cara dele, não tinha como errar. Eu errei. Eu errei um tiro de 12 aqui. De baixo deu 11. Matei o cara. Desceu. Calma. Morri. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. É burro, mec? Matei. Meu Deus, que cara burro, velho. Tem uma duas aqui, ó. Ah, não deu pra ver, não. O outro tá vindo, o outro tá vindo, o outro tá vindo. O outro tá vindo, o outro tá vindo. Tá vindo, tá, ó. Vai entrar na janela. Vai entrar. Na, na, na escada. Na escada, na escada. Ah, para que eu morri com a bomba dele. Nossa! Não, vem no replay, vem no replay. Tô muito sem vida, tô muito sem vida. Não, o cara atacou a bomba delatoriamente. Cair na bomba dele. Nossa, velho. Tava muito sem vida, mano. Não, minha vida. Pro outro lado, velho. Nossa, limão. Meu Deus, ficou bem ruim. Pô, o cara meio zen, hein. Mataram? Batei. Ai, tá chegando mais. Quebrei. Batei o último. Tô. Ele tá aqui embaixo. Ai. Ele tá muito morto. Mano, o que que tá acontecendo? O cara criou um fortátil. Aí ele tá... Ó, tá aqui, tá aqui. É isso, velho. É tis gol, velho. Mano, me deu a shit. Matéi aqui. Boa, boa, boa. Tinha um peixe. Mano, tem um peixe. O cara tinha um peixe aqui. O cara tem muito peixe, o cara tem muito peixe. Dá pra sair. Dá pra sair, real. aqui embaixo comigo oi massa sei lá tá mal matei 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 ah derrubei derrubei e tebrei tá morto amanhã eu faço mano sempre pela noite, people faz de manhã sai de noite sai de noite, tem um faz mortinha e aí